Petit Bebê, essa é a loja mais novinha que tá linda demais aqui no Shopping Aldorado em frente à kamikada e as mamães vão enlouquecer nessa loja, gente, de 0 a 12 anos. Pode vir pra cá, se você conhece também a mamãe gestante, quer presentear, uma excelente opção, viu? Vem pra cá porque a loja tá toda dividida em sessões aqui, ou seja, fica fácil também, tá bem exposta, fica fácil pra mamãe escolher o que ela mais gosta, né? A loja é enorme. Tem mais quatro endereços, né, Leia? Tem mais quatro endereços pra você escolher. A gente tem a loja em Santana, na Lapa, Pinheiros e em Osasco. Quer preço bom? Vem cá, deixa eu passar o preço dessas bolsas aqui pra gestante. Isso, a bolsa aqui tem alça de mão e alça tira-cola por R$29,90, você tem além de tecido ou emborrachado. Olha aí, a mamãe já compra a bolsa aqui com promoção Shop Tour, hein? Eles facilitam também dividindo o cheque no cartão. O carrinho tá quanto? O carrinho tá por R$79,90, aquele carrinho estilo guarda-chuva, é super prático, bem avinho pra você viajar e pro seu dia a dia. Ó, vale lembrar que a partir do dia 2 de dezembro vocês vão estar abertos todos os domingos, todas as lojas, né? Todas as lojas. Kit aqui sai por quanto? R$129,90, é um kit com 5 peças, você tem vários padrões de estampa, só dá pra gente mostrar dois, mas você vindo até a loja, a gente mostra outras opções. A loja é muito completa, gente, e eles pensam em tudo, inclusive nos deficientes visuais também, tá? O que eles fizeram? Uma lista de enchoval em braile, ó. Muito pouca gente tem essa ideia, eu achei brilhante, parabéns pra Petit Bebê, tá? Muito legal mesmo. Aqui, ó, carrinho. Carrinho 4 em 1, modelo Cosco, ele vira carrinho berço, carrinho passeio, como você vê bebê conforto e com a base pra ficar como poltrona pro carro por apenas R$369,00. Petit Bebê tá dentro do shopping adorado, essa loja nova que tá linda demais, em frente a Kamiká, do telefone aqui, Léa, qual é? 3032-8658, estaremos esperando você aqui. Petit Bebê!